E aí galera, eu sou o Bismarck Jardineiro Muito bem galera, eu sou o Bismarck Jardineiro E eu estou aqui para gravar um vídeo a pedido do meu amigo Edgar Buscraft Um vídeo meio atrasado Tem uma corrente na internet desde o início do ano Que é o seguinte Você vai dizer três coisas que você acha essencial para a mata Quando você faz trilha, camp, Buscraft Três coisas, três itens Que você não deixaria de levar Quero agradecer ao amigo Edgar Você me indicado Cara, eu fui indicado por Edgar Buscraft Sabe o que é isso? Para mim é uma honra Eu sou fã do cara O cara tem uns vídeos muito interessantes E a gente nota que ele é do meio Não é igual uns que tem por aí Que moram na cidade E de hora para outro se interessou pelo mato Não, o cara nasceu nesse meio O cara é desse meio Nesse quesito Nesse quesito ele parece um pouco comigo E tem uns vídeos muito interessantes A qual ele fala muito sobre Que são de plantas comestíveis Muito interessante O cara Ele é o cara Ele é um dos caras aí do Buscraft Falou, Edgar, abração Então tá, vamos lá Três coisas que eu não deixaria de levar para o mato Quem me conhece sabe que Quando se fala em Bismarck de Arte Negro Se fala isso aqui, ó Café Isso não é Coca-Cola Isso é café Vocês não estão entendendo Eu vim para cá hoje de manhã E vou embora à tarde E está acabando isso aqui Daqui a pouco Eu vou para outra garrafa de café Que o parceiro Márcio trouxe Se tiver mais garrafa de café Eu detonaria Dia e noite Por isso que eu sou nervoso assim Tá certo Então Primeiro item Que eu não deixo de trazer para a mata Pó de café Pó De café Segundo item Isso aqui, ó O facãozinho Vocês curtem muito ensinamento de caninete Faca, isso e aquilo Mas como eu faço mais acampo selvagem Tem isso aqui para mim mais útil E sempre eu vou andar com um bicho desse na cintura E o E o tal do Do facão é Essencial O facão é companheiro É amigo Protege da segurança Você pode captar água Amazenar de bambus Em cipós E curivai Conseguir alimento Então o facão realmente é um item muito importante Então, primeiro café Segundo Facão Terceiro item Seria Fogo Aqui tem um fogãozinho De leia Não fui eu que fiz Isso é coisa de caçador Vou mostrar aqui O que eu curto muito é Eu vou cortar no vídeo É fogo Adoro fazer uma fogueirinha Fogueirinha é amiga Você senta em volta de uma fogueira Você, além de cozinhar De fazer o seu cafezinho Você conta histórias Ela te ouve Ela é sua amiga Ela te faz companhia a noite toda Não te perturbe em momento nenhum E te traz segurança Pra fazer fogo Tem que ter algo pra fazer fogo Então Três coisas que eu não deixo de trazer pra mata Três itens Pó de café Pra fazer o meu cafezinho Meu facão E Fósforo